Casio, gostas de papel com Nutella? Experimenta, acho que é bom! Será que é bom? Papel? Tchau, tchau, tchau! BOLOS PESSOAL! São Cercálios e estamos aqui de volta por mais um vídeo e desta vez pessoal é o vídeo especial, um dos vídeos especiais de 500 mil inscritos! E já temos 510 mil, acho eu. Eu espero que vocês se divirtam com este vídeo pessoal. É o primeiro especial, só vão ser dois especiais, o outro sai amanhã. Se vocês querem um segundo especial deixem o vosso like, deixe-se já neste vídeo, porque o outro especial acho que ainda vai ser mais especial do que este pessoal. Eu tenho dois especiais... Calma de telemóvel! Vão ser dois especiais que são muito bons e este é um perguntas e respostas de perguntas que eu fiz no Facebook. Eu perguntei, eu pedi para vocês me fazerem perguntas pelo Facebook, pela minha página do canal no Facebook. Está ali na descrição a página, sigam, deixem o vosso like que eu de vez em quando coloco lá algumas coisinhas e estou sempre por lá a spamar o meu vídeo e etc. Quando vocês acabam por não receber o vosso vídeo na box, vocês recebem pelo Facebook ou pelo Twitter ou etc. Portanto, sigam as minhas redes sociais e o meu Instagram que eu coloco umas fotinhas assim bem bonitas. Vamos lá então começar aqui com o vídeo e com as vossas perguntas pessoal. Foram mais de 600 perguntas, foram mais de 600 perguntas. Eu escolhi por volta de umas 20 e bora lá começar! Gostaria de vir morar no Brasil? Eu sinceramente gosto muito de Portugal. Eu vou ser sincero, eu também não desgosto do Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Gosto muito das pessoas porque são muito parecidas as pessoas na Venezuela. Mas eu neste momento estou completamente instalado aqui em Portugal. Eu já tenho mais de 10 anos aqui em Portugal. E eu acho que seria muito complicado eu estar a mudar neste momento de país. Portanto, eu gosto de Portugal como está e etc, sei lá. Eu ficaria em Portugal. Casio, quem foi o teu primeiro parceiro no YouTube? Abraços. O meu primeiro parceiro no YouTube foi o WANT. É verdade pessoal, eu e o WANT já nos conhecemos há muito tempo. O meu primeiro parceiro foi mesmo o WANT. Casio, o que os teus pais acham desta coisa de ser YouTuber? Bem pessoal, os meus pais no início não achavam nada demais. Achavam que eu tinha mesmo era que estudar. Tipo, não desgostavam de eu estar a fazer vídeos e etc. Até se riam com os vídeos. Mas, eles preferiam que eu estivesse a estudar e etc. Não estar a perder muito o meu tempo. Mas, neste momento eles gostam muito. Eles acompanham o meu canal. Veem quase todos os meus vídeos. E eu fico muito contente por causa disso. Casio, por que esse nome? Por que você criou o canal? De onde veio a ideia de criar um canal? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não fui eu, desculpem o nome todo e mais. Não fui eu. É. Bem, Casio veio da ideia de que eu, quando comecei a jogar Minecraft, foi logo Minecraft Pirata. Atenção! Eu joguei Minecraft Pirata durante 3 dias, 4 dias e depois fui logo comprar. Logo assim que eu joguei Minecraft Pirata para testar o jogo, eu coloquei o nome Kamikaze. Depois eu tentei comprar a minha conta de Minecraft e não dava. Não dava Kamikaze porque é um nome banal. Então eu tentei fazer alguns diminutivos. Tirei o Kami e ficou só Kaze, Kazeu, Kazeu e pronto. E ficou Kazeu. Estive a pensar em que eu podia colocar Kazeu, Kazaio, Kazeu. Pronto. E ficou Kazeu. E foi assim. O diminutivo Kazeu. É. Eu criei o meu canal mesmo porque eu gostava de mostrar. Eu queria mostrar as minhas construções e as coisas assim que eu fazia mesmo no Minecraft. E acabei por criar o canal e é o que é hoje. Mano, sentes pena das batatas fritas? Epá, eu sinceramente sinto muito a pena quando elas caem no chão, meu. As coitadas devem se aleijar na cabeça, meu. Imagina a coitada da batata frita a cair no chão e aleijar a cabeça. Ela pode rachar a cabeça? Isso é mau, meu. Isso é mau. Coitadas, meu. Sério. Tenham cuidado, meu. Quando vão comer batatas fritas, tenham cuidado, meu. Não, não, não. Não as deixem cair no chão. Kazeu, gosto de Harry Potter porque é tão bonito. Eu gosto muito de Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter. Uma das minhas sagas favoritas é mesmo Harry Potter. As duas sagas minhas favoritas de filmes são Harry Potter e Fast and Furious. Portanto, é. Eu gosto bastante de Harry Potter. E porque é que eu sou bonito? Não sei. Eu sou bonito? Kazeu, quantos tens quantos anos? Bem, quantos tenho quantos anos? Eu tenho quantos anos? Tenho quantos tenho eu de anos? Que são quantos eu tenho quando eu nasci? Que quantos tenho de anos eu tenho? Que são 21. Kazeu. Kazeu, você pretende ir a algum evento no Brasil? Parabéns pelos 500 mil caseanos. Uh, rumo a um milhão! Muito obrigado a série. Muito obrigado pelos 500 mil. Muito obrigado por todo o apoio. E eu pretendo, talvez, ir a algum evento no Brasil. Quem sabe eu não apareça na BGS. Futuramente pensas levar o teu canal para um rumo menos infantil? Abraços. Eu vou ser sincero. Não é o meu canal que é infantil. Sou eu que sou infantil. Eu sou... Eu sou burro. Eu sou retardado. Eu sou infantil. Eu sou... Eu é que sou. Eu é que sou. Não é uma personagem. Eu sou mesmo assim na vida real. Vocês podem perguntar a quem vocês quiserem. Eu sou mesmo assim. Eu não sou de estar a dizer muitos palavrões. Tipo, eu digo de vez em quando, como é óbvio, mas não quero dizer isso nos vídeos. É óbvio. Mas não sou uma pessoa de dizer palavrões. Não sou uma pessoa de ser muito séria. Ou de andar sempre a trovar ou seja o que for. Eu sou muito infantil. Eu sou infantil mesmo, pessoal. No início eu não o demonstrava muito. No início do meu canal eu não o demonstrava muito. Por causa de eu não ter aquela vontade como eu tenho neste momento no meu canal. Portanto, é neste momento que eu exprimo tudo o que há de mim. Que é só infantilidade. E é por isso que parece que o meu canal é infantil. Mas não. Sou eu que sou infantil. Desculpem. Quem você se inspirou para fazer para o YouTube? Sobre. Bem, eu vou ser sincero. Eu não me inspirei em ninguém. Eu comecei a fazer vídeos e... Pá frente. Então sempre quanto isso fui inventando novas formas de fazer. O meu comentário foi surgindo à toa. A forma como eu comento e falo e etc. E o batata e essas coisas assim. Tudo isso foi surgindo à toa. Como é óbvio, depois futuramente comecei a conhecer alguns canais de YouTube que faziam exatamente o mesmo que eu. Como por exemplo o Venom. O Venom foi uma das pessoas que eu mais gostei no início do meu canal. Que eu mais gostei de assistir os seus vídeos. E pode ser que me tenha inspirado um pouco por aí. Quem sabe. Não sei. Não tenho a certeza. Mas talvez. Como conheceste a Miss? Bem. Como é que eu conheci a Miss? Bem. Essa história foi muito fixa. Sério. Era uma vez. Tens algum curso feito ou ainda vais fazer? Se tiveres algum, qual é a área? Eu neste momento tenho dois cursos. Eu fiz dois cursos. Eu sou técnico em madeiras de imobiliário. Ou seja, eu posso trabalhar em carpintarias e em coisas de móveis e etc. Tenho também o curso de informática e gestão de empresas. Ou seja, eu posso também fazer contabilidade ou coisas assim do género. E eu estava a fazer também o curso de turismo. Eu estava a fazer um curso de turismo, de gestão de turismo. Que não acabei. Tive quase para finalizar, mas não finalizei. Com que idade vieste para Portugal? Eu vim para Portugal tinha acabado de fazer 11 anos. Sim. Eu fiz 11 anos dia 11 de Setembro. E dia 7 de Setembro eu acabei por vir para Portugal. E já tenho cá quase 11 anos. É verdade. Fumas! Não fumo, mano! Não é preciso gritar! Não, pessoal. Eu odeio fumo. Eu não gosto de cigarros. Não gosto de nada que tenha a ver com fumo. Aliás, as lareiras, as chaminés, etc. Eu odeio fumo que sai delas também. Eu não gosto de nada que tenha a ver com fumo. Odeio fumo. Porquê não fazes livestreams? Bem, pessoal. Essa é uma boa pergunta, sinceramente. Eu já tenho bastante tempo que eu não faço uma livestream. A última livestream que fiz foi com o Nicky Seymour e Remedy, se não me engano, de GTA 5 Online. E foi em Junho. É verdade. Pessoal, eu neste momento muito provavelmente não vá fazer muitas livestreams no YouTube. Mas vocês podem encontrar o link da Twitch na descrição. Sigam a minha Twitch, pessoal. Que eu muito provavelmente vou começar a fazer bastantes livestreams por lá. A jogar qualquer coisa. Não só Minecraft. Eu provavelmente vou fazer algumas livestreams a jogar Minecraft. Mas, mais do que tudo, a jogar qualquer coisa que me apeteça. Não vou estar com aquelas coisas de gritaria e toda a coisa mais descansada ou mais descontraído. Mas, provavelmente, vou fazer algumas livestreams de madrugada ou pelo meio da tarde. Sei lá. Quando me apeteça fazer uma livestream, eu irei fazer. E sempre serão por volta de 2 ou 3 horas de livestream. Sigam lá a minha Twitch, para vocês estarem atentos a isso e verem as minhas livestreams bonitas. Aqui no YouTube. Sou capaz de fazer uma ou duas, talvez, para o próximo mês eu faça uma ou duas. Não sei. Não tenho a certeza. Se calhar faça. Se calhar não. Não tenho a certeza. Vamos ver. Mas, livestreams será na Twitch. Sigam a minha Twitch, pessoal. Casio, qual é a tua motivação para fazeres vídeos? P.S. Continua xd. Hashtag batataaa. Bem, pessoal. A verdade é que a minha motivação para eu estar a fazer vídeos, para fazer 2, 3, 4 vídeos por dia, são vocês e o vosso apoio. É. Qual é o jogo que marcou a tua infância? Bem, o jogo que marcou a minha infância mesmo foi o Pokémon Gold da Game Boy Color. Sim. Get Hypo! Get Hypo! Get Hypo! Um. Vamos ver. Legendas por TIAGO ANDERSON